Olá, sejam muito bem-vindos ao Terceira Dimensão de hoje. O Natal está a chegar à Angra do Heroísmo. É já no dia 28 de novembro que arranca a programação festiva com a inauguração da Iluminação e da Árvore de Natal. A programação de Natal em Angra do Heroísmo arranca 28 de novembro com a inauguração da Iluminação e da Árvore de Natal estende-se até ao início de janeiro com a celebração do Dia de Reis e o concerto de Ano Novo. No coração da cidade, que é como quem diz na Praça Velha, a aldeia de Natal, em funcionamento aos fins de semana, terá propostas diferentes através da participação dos grupos de escoteiros, das escolas, instituições de solidariedade social e dos produtores locais, integrando assim as forças vivas do Conselho. Para o público infantil, elemento-chave da quadra natalícia, haverá teatro, dança, animação musical, insufláveis e sessões de cinema gratuitas aos domingos. As ruas serão surpreendidas por flash mobs, concertos e outras animações, incluindo de bandas filarmónicas e grupos de folclore. Não menos importante é a habitual exposição de presépio Jumenino Mija e a segunda edição do concurso de bolos e licores, ambos com a colaboração dos Centros de Convívio do Conselho. Música 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 Como grande novidade da programação de Natal, o município de Angra do Heroísmo propõe a festa da passagem de ano no Parque do Bailão para a entrada de 2016. À semelhança do ano passado, a programação de Natal da Cidade Património da Humanidade resulta de um trabalho conjunto entre as Câmaras Municipal e de Comércio de Angra do Heroísmo. As noites de sábado são no Teatro Angrense, desta feita com o Quarteto de Sopros com Piano. O evento está marcado para o dia 28 de novembro, às 21h30. A 28ª Expo Aves integra no seu programa o 1º Concurso de Pombos do Atlântico e o 5º Campeonato Interilhas. Estes eventos decorrerão nos dias 4, 5 e 6 de dezembro no Salão da Santa Casa da Misericórdia, em São Carlos. Trata-se de uma iniciativa da Associação de Avicultores da Ilha Traceira. Marcamos o ponto final do programa que assinala o início da quadra natalícia. Os nossos trabalhos estão disponíveis nos canais do costume. Até amanhã, fique bem! Transcrição e Legendas Pedro Negri